Amados, com a graça de Deus nós chegamos ao sétimo dia da novena de Pentecostes. Sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Possamos cantar. Pente o Espírito e o Criador, que as nossas almas limitares, que encheie os vossos corações, com vossos dons celestiales, possui chamar o Intercessor, de Deus Excelso bom sem paz. Pente o Espírito e o Criador. Pente o Espírito e o Criador. Vinde, ó Espírito, Criador Vinde, ó Espírito, Criador Sois doador dos sete dons Sois poder na mão do Pai Por Ele prometido a nós Por nossa espécie, ó Espírito, Criador Nossa mente ilumina Os corações enchem de amor Nossa fraqueja encorajar Vinde, ó Espírito, Criador Vinde, ó Espírito, Criador Vinde, ó Espírito, Criador Vinde, ó Espírito, Criador Nosso inimigo e feliz Não concederam-nos Vossa palavra Vinde, ó Espírito, Criador 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 sobre a tua vida. Clame sobre a tua família. Amados, e assim como o Papa João XXIII invocou o Espírito Santo, nós o faremos agora. Renove suas maravilhas em nossos dias, como em um novo Pentecostes. Conceda a sua igreja, que unidos e firmes em oração com Maria, a Mãe de Jesus, e seguindo o exemplo de Pedro, possam promover o reino de nosso divino Salvador, o reino da verdade e da justiça, o reino do amor e da paz. Amém. E assim estaremos confirmando esse pedido da vinda do Espírito Santo. Espírito de Deus, em milhares céus, o raio de luz, o raio de luz, vinde, Pai, os pobres, daem aos corações, vossos sete idóis, vossos sete idóis. Consolo que acalma, vós, pedido, pede, 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 pende, pede, 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 pede. Duh agora o訂閱 da soka, nós o oblíade da nossa cidade, pede, 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 pedei, pede. Amém. Jesus bendita, chama que crescita, o íntimo de paz, o íntimo de paz. Sem a luz que acorde, cada homem pode, nem o bem a ele, nem o bem a ele. Ai, a vossa igreja, espera e defesa, vosso ser te dói, vosso ser te dói. Dai em brilho forte, por uma santa morte e eterna. Amém. Amém. Que nós possamos juntos orar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, há algum tempo atrás, o Papa João Paulo II, ele numa vigília assim orou. O que aconteceu em Jerusalém, dois mil anos atrás, renova novamente. Assim como os apóstolos, nós também estamos reunidos em um grande cenáculo de Pentecostes, desejando a efusão do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem e renove a face da terra, vem com os seus sete dons, vem Espírito de vida, Espírito de verdade, Espírito de comunhão e amor. A igreja e o mundo precisam de você. Vem, Espírito Santo, e torne cada vez mais fecundos os carismas que você nos concedeu. E nós precisamos clamar que este Espírito Santo, que Deus adora sobre nós, nós precisamos clamar que este Espírito Santo, renove a face da terra. Nós precisamos clamar que este Espírito de verdade venha conosco hoje, neste sétimo dia de intercessão, intercedermos para capacitarmos para a evangelização. Amados irmãos, intercedam, peçam a intercessão do Espírito Santo para neste momento te capacitar para evangelizar. Vem, Espírito Santo, capacite-nos a cumprir seu chamado para sermos testemunhas nos confins da terra, a sermos portadores da boa nova, interceda para que o Espírito Santo conceda uma nova força para serem suas testemunhas, para levar o evangelho a toda a criação, para a nova evangelização em sua igreja. Hoje, nesta graça, Cristo repete a cada um, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda a criação. Ele conta com cada um de vocês, a igreja conta com vocês, a igreja conta conosco, o Senhor lhes nos assegura, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, amados, é uma promessa, eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo, eu estou com vocês, eu estou e estarei. Que nós possamos, neste momento, clamarmos este Espírito Santo, que Ele venha nos capacitar para uma nova evangelização, Senhor, nós estamos num tempo em que as pessoas estão paradas, estão clamando dentro de seus lares, Senhor, nos mostra uma forma nova de alcançarmos as vidas, Senhor, nos forma novos evangelizadores, Senhor, nos capacite neste tempo, vem Espírito Santo em nosso socorro, quantos evangelizadores, quantos pregadores prostrados, Senhor, nós queremos repreender pelo poder do sangue de Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti nessas vidas, que a nova evangelização possa alcançar, Senhor, aquilo que tem que ser alcançado em nome de Jesus, Vem, Espírito Santo, com teu poder abrazador, vem em nosso socorro, vem, vem orar em nós, Espírito Santo, neste momento, amados, eu te convido aí, onde você está participando desta novena, abra sua boca, se necessário, põe a joelha e sim, crame um novo Espírito Santo de evangelização sobre o nosso país, sobre os nossos servos, vem Espírito Santo, vem fogo abrazador capacitar novos pregadores, novos pedros, nós clamamos novos pedros, que as redes sejam lançadas, Senhor, sejam lançadas, Senhor, reivindas, olhando a chamba, 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 olhando a ch Amém. reanfa a chamba da soleil da angeira reanfa a chamba da soleil da canneira reanfa a chaman da sun A promessa vai para vós Amém 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 E eu te convido neste instante A ir silenciando o seu coração Deixa Deus falar contigo Você aí pregador, prostrado Deus quer te levantar Deixa Deus falar contigo O Senhor me deu a visão De navios em alto mar Parados Ele me mostra âncoras lá no fundo do mar E o Senhor vem te convidar Neste momento A puxar as âncoras Que todas essas âncoras sejam levantadas Que todas essas âncoras sejam levantadas Porque o navio já está em alto mar Nós precisamos seguir Nós precisamos evangelizar Nós precisamos levar Cristo A todas as partes do mundo Jesus nos prometecerá contigo Deus estará conosco Até o fim Amados E assim Eu já venho tomar posse E agradecer a Deus Senhor, muito obrigada Porque o Senhor Neste sétimo dia da novena Está nos capacitando Está nos tornando soldados fiéis Está nos levantando Como um novo exército Diante deste mundo Que tanto precisa de ti E eu louvo a ti Eu te louvo Senhor Por tudo que tu és Por tudo que o Senhor representa Eu te louvo Senhor Porque neste dia O Senhor marca nossas vidas Num novo tempo Não haverá nenhum pregador igual a ontem Será hoje um novo exército Um novo povo Capacitado pelo poder Do fogo do Espírito Santo Glórias e glórias a ti Senhor Glórias e glórias a ti E como eu não poderia Deixar De pedir A intercessão dela Nossa Senhora de Pentecostes Nós estamos agora Clamando que ela venha caminhar Com todos nós Ó Maria Filha predileta do Pai Mãe Santíssima Mãe Santíssima Mãe Santíssima de nosso Senhor Salvador Esposa Mística do Espírito Santo Nossa Senhora de Pentecostes Nós nos consagramos ao vosso maternal amor E vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus De santidade Espírito missionário e evangelizador Vós Que no dia de Pentecostes Junto aos apóstolos Ficastes repleta Do inefável dom do Espírito Santo Ajudai-nos Na infusão do mesmo Espírito Que recebemos no dia do batismo Sermos constantemente fiéis ao Senhor Amém E nós aqui estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Cheio de rosas neste lugar Maria aqui está E o Espírito de Deus Descerá Cheio de rosas neste lugar A rainha presente está Entre nós Acontecerá